Eu não sei vocês, mas eu sou a louca da rabanada. Eu gosto de comer o ano inteiro, só que nem sempre a gente acha pão de rabanada pra comprar. Então a receita de hoje é com pão de forma e detalhe, não é rabanada frita. Rabanada de pão de forma assada. Dá pra fazer o ano inteiro e eu vou te mostrar como. Vamos lá? Comece a receita retirando a casca de 9 fatias de pão de forma e passando um rolinho pra que elas fiquem bem achatadinhas e muito fininhas. Passe uma fina camada de doce de leite, brigadeiro ou qualquer outro recheio cremoso que você goste. Enrole como rocambole. Arrume esses rolinhos em um pirex de 20 de comprimento, 15 de largura e 6 de altura, untado com manteiga ou margarina. Vale fazer camadas duplas, ou seja, rolinho em cima de rolinho. Em um bowl, bata 2 ovos com 250 ml de leite, 100 ml de leite condensado, baunilha e canela a gosto. Verda essa mistura sobre os rolinhos que estão no pirex. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Assim que sair do forno, polvilhe açúcar e canela a gosto e sirva. Tá prontinho? Me conta se essa sobremesa não vai fazer parte da sua ceia. Eu acho que vai, porque vale a pena. O cheiro tá maravilhoso. E ela é uma rabanada diferente. Além de ser pão de forma, ela vai no forno. Então, super prática de fazer, menos gordinha, porque não tem fritura. E aproveita que você tá aqui. Vai nos comentários. Me diz a cidade e o país que você é. Porque a gente adora saber. Dá um like na receita. Se inscreve no canal. E ativa, ó, o cara aqui de cima. O sininho de notificações. Porque todas as receitas que a gente fizer, você vai ser avisado. Se fizer, marca a gente, arroba umbigo no fogão, hashtag umbigo no fogão nas redes sociais. Agora, eu vou ter que fazer o sacrifício de provar e eu adoro rabanada. Eu não tenho maturidade pra rabanada. E você? Me conta aí. Vamos lá? Tchauzinho e até a próxima.